Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um square econômico tá esse vai ser outro modelo tá bom são sete carreiras vou estar utilizando essa lãzinha a preta E aí tá uma agulha número 3 de 2.3 milímetros Ok então aqui e eu vou começar fazendo assim o mágico E aí é uma duas três correntinhas e aqui no nosso mágico um ponto alto sem terminar e aqui mais um arremato duas correntinhas então aqui eu vou repetir tá três pontos altos e fechados juntos as duas correntinhas e três pontos altos fechados juntos as duas correntinhas e três pontos altos e fechados juntos e eu vou fazer isso e por oito vezes E aí tá bom então aqui três pontos altos fechados juntos e duas correntinhas tá bom então aqui ó é um um dois três quatro cinco seis sete e oito E aí Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas, aqui eu vou puxar o fio, tá? E aqui, onde eu iniciei, tá? Eu pego aqui e faço um ponto baixíssimo. Vem aqui, tá? Nesse espaço, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui no mesmo lugar, dois pontos altos, contando com a correntinha, três, arremato. Duas correntinhas. Aqui no mesmo lugar, mais dois, três pontos altos fechados juntos. Tá? Aqui, um, dois, três correntinhas. Aqui no espaço seguinte, tá? Aqui no espaço seguinte, um ponto alto. Um, dois, três. Três, três correntinhas. No espaço seguinte, é só repetir. Três pontos altos fechados juntos. Um, dois, três correntinhas. Três, aqui no próximo espaço, é só repetir. Três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Três, três, três pontos altos fechados juntos. Tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui, uma, duas, três correntinhas. Aqui no último espaço, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui onde eu iniciei, um ponto baixíssimo. Então, agora, carreira três. Vou entrar nesse espaço, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, é só fazer mais dois pontos altos fechados juntos. Contando com as três correntinhas, três pontos. Duas correntinhas. Três pontos altos fechados juntos. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três correntinhas. E aqui no cantinho, só repetir novamente a mesma coisa. Tá? Então, aqui no caso, o que vai mudar é aqui na lateral. E aqui vai repetir. Sempre. Tá? Então, agora, carreira quatro. Tá? Então, eu já estou aqui no cantinho. Ok? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vai se repetir sempre. Tipo, ou aquela, né? Não importa quantas carreiras você for fazer. Sempre aqui vai ser assim. Só aqui que vai mudar. Agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. E três pontos altos fechados juntos. Tá? Então, aqui é só repetir novamente a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui é só repetir o cantinho novamente. Tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Repetindo assim. Então, aqui nessa carreira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Na carreira cinco. Aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui eu vou repetir novamente o ponto V. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui eu faço o cantinho, tá? Então, é dessa forma que eu vou seguir fazendo esta carreira aqui. Sete ponto V, sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Aqui, um ponto alto, dois, três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Aqui eu faço o cantinho. Então, nesta carreira, muda um pouquinho, tá? Então, aqui eu faço o cantinho. E faço novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E aqui, novamente, o cantinho, tá? Então, é só seguir fazendo assim, ok? Então, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Carreira sete, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas. Então, eu pulo um ponto alto aqui no seguinte. Um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas. E aqui eu faço o cantinho. Então, nessa carreira, vai ser somente assim, tá? Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 oito, nove, aqui 5 e aqui 6 e aqui 7 e aqui 9 e aqui na última onze tá então fica assim três cinco seis sete nove 11 ok o resultado vai ficar assim agora eu vou emendar aqui tá na hora que você faz ele pode dar uma viradinha assim mas é normal tá porque é muita correntinha tá então é normal então se você engomar bem ele vai ficar bem esticadinho assim aqui não tô esticando né mas ele vai ficar assim normal tá bom então aqui fiz até aqui aqui ó né ok e esse mais para cá para não interferir aqui então aqui eu vou fazer uma correntinha eu vou pegar aqui no cantinho aqui ó e vou puxar a laçadinha e tá aqui eu faço uma correntinha eu volto aqui faço os três os pontos altos fechados juntos e agora aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas e aí vou vir aqui nesse ponto alto eu faço um ponto alto então aqui ó e esse primeiro ponto alto e tá aqui e eu puxo aqui a laçadinha e tá faço uma correntinha e aqui no mesmo aí e aqui eu fiz errado gente espera aí e aqui eu tenho que pular né eu tenho que pular o ponto alto então aqui o pulo um e aqui no seguinte um eu faço um ponto alto puxa aqui eu pego no primeiro ponto alto e puxa a laçadinha e aí a fazer assim é que aqui eu tô sem jeito para pegar aqui ó primeiro ponto alto e aqui eu puxo a laçadinha a laçadinha e tá e aí eu vou fazer aqui uma correntinha aí aqui no mesmo lugar ó e no mesmo lugar é um ponto alto e aqui no segundo ponto e aí eu faço a mesma coisa puxa a laçadinha faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar e tá ó mesmo lugar e um ponto alto e aqui no ponto alto seguinte aqui eu puxo a laçadinha e faço uma correntinha e agora eu vou fazer um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze e não conta aquela uma que eu fiz tá então aqui ó e três pontos altos e fechados juntos uma correntinha E aí E aí bom então agora eu tenho que pegar aqui no cantinho E aí tá então eu pego no meio do cantinho aqui é bem no meio tá vamos ver se eu enxergo aqui é bem aqui no meio pronto e aí eu pego a laçadinha aqui e aí e o chão eu faço uma correntinha tá então aqui mesmo lugar três pontos altos e fechados juntos o chão aqui foi a primeira emenda a segunda emenda é igual tá eu vou fazer aqui as onze correntinhas um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze e aqui polo um no seguinte tá um ponto alto e aí aqui ó e aqui nesse primeiro ponto alto e eu puxo a laçadinha o que faço uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto e aqui no segundo ponto e aqui no segundo ponto puxa a laçadinha eu faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar eu peguei aqui em bananou o preto para enxergar né é difícil aqui um ponto alto então agora vou pegar no último tá então aqui é o último ponto alto alto puxa a laçadinha e pegar direitinho aqui as duas cordinha e puxa a laçadinha e faço uma correntinha tá feito isso um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze e aqui e três pontos altos fechados juntos é uma correntinha e aí aqui no último espaço E aí e aí e puxa a laçadinha aqui eu faço uma correntinha e fecha aqui o cantinho com três pontos altos fechados juntos tá bom então a emenda vai ficar assim e aí aqui ó ok então aqui é só terminar tá e aqui eu corto meu filho e olha só como ficou tá então se vocês forem igual mais vão ficar mais esticadinha assim e fica bonita na parte do meio dele olha só bem desenhado né é muito muito legal eu gostei desse desenho assim cheio de correntinhas né essa parte aqui gostei bastante né é bom enfim muito muito fácil e econômico tá gasta pouca linha né pouco material rapidinho para fazer tá então é isso se vocês gostaram deixe um joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau